Fala aí meus queridos, o Jatão Borrachudo aqui e é o seguinte, hoje eu fui, eu tô aqui no E-Games aqui Aí o que acontece? A gente viu uma chorele É isso daí Aí eu pensei, por que não, ó, já tem gente rindo Por que não fazer o desafio da chorele aqui hoje com o pessoal? Eu falei, não, vamos zoar um pouquinho aqui, né? Então vamos começar o desafio da chorele, primeiro vai ser aquela garota ali, ó Eu acho que, é o chefe, eu falei, eu falei que ele ia ver a gente zoando aqui, viu? Só foi uma vez, bicho, tá bom então, então vambora É pra ficar sério, não é pra, entendeu? Tem que ter um prêmio pra incentivar o querido Quer botar ela aí, não, não, não Meu Deus, agora você, não, não, vou botar ela na cadeira especial Tá valendo o jantar, hein? A resposta tá comigo, né? Ó, eu não apareço, foca nela aqui assim, hein? Não deu, né, chorele? Acho, não deu pra ganhar um almoço janta agora de graça aqui Chorele tem a primeira vítima aqui Quem vai ser a segunda? Ele aqui? Aí falou pra te pegar ali, pra ver se não É no negócio da Chorele Com essa boca aqui que tu quer também Fecha só aí, vocês já conhecem o desafio da Chorele? Quer ficar aqui mesmo? Pra ficar sério sem rir Só isso que eu tô pedindo aqui, vamos ver se ele vai conseguir Chorele, calma, tá caindo de boca de verdade aí, calma aí, gente Ah, meu Chorele, vai apelar, Chorele vai apelar, hein? Perdeu, Chorele, perdeu, 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 perdeu Tentou apelar, tentou ir pro pescocinho, não deu pra Chorele Ah, mas eu vou pegar a Chorele aqui Perdeu, agora Marcelo vai ter que pagar a janta, almoço É janta ou almoço? É janta É janta Meu amigo, a gente não gosta de nome? Bom amigo, parabéns pra todos Eu tô pedindo, olha só Agora ele riu, tá vendo? Tá liberado Eu amo Tá liberado? Tá liberado Então vambora, quem vai ser a próxima vítima aqui do desafio da Chorele? O cara tava reclamando que ele não tinha trabalhado ainda A gente vai lá perturbar o cara, velho Sério mesmo Não, mas vambora É rapidinho, amigo Eu sei Não, faz um postzinho Entendeu? Eu sei como é que é esse trabalho aí Não Não, se você não riu, o cara vai pagar a janta aí, mano Agora que eu janto, hein Tu jantou bem Vambora aí Vai levar o cara no porcão ali, nego Vambora Valeu, agora valeu o jantar, o maluco vai fechar como? Morreu a mãe, filho Vai ficar tenso Chorele pega pesado, nego Chorele não é pra se abrir toda não, nego Calma aí Ó, a Chorele não é pra ficar fazendo isso No lóbulo não, nego No lóbulo não E perdeu porque a Chorele apelou Foi pro lóbulo Não aguentou nem 15 segundos Não Mas ela pegou Ela pegou aqui, bicho Aqui no lóbulo, porra Eu acho que não dá Aí, de moral, cadê o Otávio? Vamos lá buscar o Otávio Não, o Otávio tá lá de bobeira Vambora todo mundo Não é problema não É bom que fala que você foi trabalhar Tá com o VR na mão Você foi comer, entendeu? Você tá na hora de trabalho É isso Não tem porquê Mas o desafio da Chorele com ele Agora Agora Ai, machucou aqui a Chorele Aí, riu Não Não, mas é riu, nego É todo um momento, é todo um negócio Foi o desafio da Chorele instantâneo demais Aí, ó, chegamos Mas a parte de interação aqui, aqui é onde, né? Ó, Gil, rapaz, rola tudo bem, hein? Mas pra onde? Cadê o nosso querido Otávio? Não 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 Eu acho que ele tá aqui Ó, ó, ó Putê Pera aí meu querido Tá jogando, né? Póaa Ah, tá vendo o jogo de CS aí, tá vendo? Olha o trabalho do cara Vê o que que tá rolando aí, né? Na Copa do Brasil aí, de CS Mentira, nada a ver, o que acontece aqui agora? O microfone tava lá de bobeira, não foi? Tava lá de bobeira, eu tô fazendo desafio com a charela aqui no prédio E tu é a bola da vez aí agora Tá pagando o jantar, velho Já teve o que foi? Só o Belo É porque aquele menino lá também é muito triste ele Mas vambora, calma aí, essa mesa move não Eu tenho que ficar aqui atrás de tudo Entendeu? Porque a charela também no futuro não faz essas coisas não Calma aí Calma aí, Fred, porra, caralho Ela se abre toda Ela vive no chá Atacou Atacou, René Não é pra entrada da vida não E ela vai no seu bote No lobo Eita, tá engolindo tudo aí, Sorelle Calma, nega, calma Atacou o outro O lobo do Otávio também é pequenininho, nega Tá tomando prejuízo aí Eu sei Eu sei, eu sei, calma Coralheira, vai Vai Ele Passou, passou, não passou? Sorelle Piranha Eu fui desligordando tudo mesmo Eu venci E o Marcelo já tava rindo assim atrás Incompetência dessa vaca Incompetência total Incompetência Então nós Não, deve jantar aí pro cara Agora meus queridos Vou finalizando esse vídeo aqui Desafio da Jorela Express aqui Eu tô indo nessa Vamos fazer alguma coisa Só fica jogando aí, nego Tu fica vendo, né Se cair eu entro no ar Não, mas não dá pra jogar com esse cara não Não dá não, nego Valeu, nego Vamos ficar vendo o joguinho aqui Uh